Está começando mais um episódio de Psicocine, o podcast de cinema e psicanálise do SESC Rio Preto e do grupo de estudos psicanalíticos de São José do Rio Preto e região. Hoje, vamos falar sobre Mori, Sua Vida e Sua Arte, filme alemão de 2017, dirigido pela cineasta irlandesa Aislinn Walsh sobre a vida da artista Maud Lewis. Quem vai fazer o resumo do filme é a integrante da Comissão Cultura e Comunidade do JEP Rio Preto, psicanalista filiada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Séris Louris Martins. Logo após o resumo apresentado pelas séries, você ouve a análise psicanalítica de Gislaine Bazella Desidério. A Gislaine é graduada em letras, tradutor, psicóloga e psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e integrante do JEP. Eu sou a Ana Paula Dias Rodrigues, técnica de programação do Sesc Rio Preto, responsável pela pasta de cinema, e apresento esse podcast. A história verdadeira trata de Maud. Ela é uma moça que tem limitações físicas, tem os movimentos dos braços e das pernas prejudicados, o que dificulta muito o seu desempenho nos trabalhos domésticos e a faz caminhar com dificuldade. Além dessas restrições que a natureza lhe impôs e a torna uma pessoa diferente das demais, ela foi sempre uma pessoa à parte. Não foi bem aceita na família, que não lhe acolhia e nem lhe servia como ponto de referência, nem mesmo como lugar territorial, porque ela perdeu a casa que ela morava e não tinha também a referência afetiva. Ela perdeu a casa materna após o seu irmão vender essa casa, sem que ela soubesse. Esse fato foi um golpe cruel para ela, que além da traição, ele a colocou para morar na casa de uma tia, chamada Tia Ida, ou Tia Ida em inglês, era uma mulher severa que tratava Maud com frieza e rigidez. Intelectualmente, Maud é normal, demonstra capacidade de amar, tem desejo de se divertir e de interagir como uma moça da sua idade e do seu tempo. Maud é dotada de uma sensibilidade para se relacionar com as pessoas que surgem no seu caminho, apesar de todas as suas dificuldades. Tem talento para pintura, seus traços são simples, as cores alegres e os motivos singelos. Sua arte será o grande trunfo para abrir os seus caminhos na vida. Ela procurou o trabalho para poder sair da casa da tia e deixando um lembrete, um aviso no mercado, se oferecendo, oferecendo seu trabalho. Esse aviso foi visto por Everett, que era um homem rude, solitário e que a chamou para trabalhar. E ela foi trabalhar e morar na casa dele. Lá ela tenta encontrar um lugar próprio para ela, como funcionária e como pessoa, o que ela não tivera até então, nenhum lugar para ela. Foi questionada, foi rejeitada, foi desrespeitada por ele. Apesar do modo grosseiro e violento com que Everett a tratava, ela o defendeu quando ele foi acusado de não entregar uma mercadoria que ele vendera. E ela o defendeu dizendo que ele era um bom homem. Apesar de muitos desacertos entre eles, ela mantém a decisão de continuar morando com ele. E se mantém esperançosa, enfeitando as paredes da casa com desenhos e pinturas. Everett ora tolera as atitudes de Maldi e ora as reprova, com um constante tom de reclamação. Com coragem e muita resiliência, ela vai ganhando território e se instalando na vida dele. Ela conserva sua dignidade, vai cuidando da casa que, aos poucos, vai se transformando num lugar aconchegante e bonito. A história do filme ganha vigor, ganha força, quando surge Sandra, uma mulher educada que chega cobrando o peixe vendido pelo Everett que não tinha sido entregue. E Maldi, com Sandra, consegue transformar a situação de constrangimento num encontro agradável. Ela oferece suas habilidades na escrita e nas contas para ajudá-lo. Então, acontece que ela se torna uma pessoa útil para ele. Everett impõe o seu comando o tempo todo, em quase todas as situações, e faz questão de mostrar o seu poder. Ela aceita as imposições dele e resiste, enquanto mostra sua força pessoal através da capacidade de interagir, de desenhar e pintar os quadros cheios de beleza. Maldi, então, é reconhecida como pessoa e como artista. Everett e Maldi se aliam à medida que ela se desenvolve e a sua arte começa a ser valorizada. Crescem, então, os pilares da identidade de Maldi, como pessoa e como artista. O casal forma um vínculo, tendo um contato mais próximo, e então ela começa a questionar a legitimidade da relação do par e propõe a ele casamento. Ela quer oficializar a união deles. Casam-se na igreja, recebem os cumprimentos de pouquíssimas pessoas da família, inclusive um cumprimento muito ambivalente do irmão dela, que pergunta para o Everett, esse casamento eu vou desejar pêsames ou parabéns? A diretora usa com sutileza metáforas para ilustrar as situações, como a do par de meias que aparece para definir a vida de casados, ou a metáfora que compara a vista da janela com o olhar para a vida. Há uma cena bonita e poética que é a dos dois dançando e ela se apoiando nos pés dele. A ligação deles como casal vai sendo construída e modificações no comportamento vão surgindo. Ambos vão ganhando identidade e cresce a qualidade do relacionamento, embora o jogo de forças permaneça, mas sem tanta violência. Há tentativas de resgate da história da vida dela, por exemplo, com a tia e com a filha também. Quando os sentimentos dolorosos vão chegando, para todos. Maldi havia tido uma filha e pensava que ela havia nascido deformada, então ela não ficou com essa filha. Essa filha foi vendida. Novamente, ela recorre à Sandra, que a acolhe e valoriza. A separação da filha foi mais uma dura perda para Maldi. Ao mesmo tempo, ocorrem ganhos na relação do casal, porque Everts foi companheiro no sofrimento de Maldi, na sua dor de mãe que buscava uma filha perdida. Aparece ainda mais a fragilidade dela quando uma doença pulmonar e dores articulares aparecem nessa fase. Ela tinha artrite reumatóide grave. E Everts se solidariza a ela. Mesmo a duras penas, Maldi continua pintando, até que ela adoeceu gravemente. E nesse ponto, ele, Everts, a reconhece. E ela o reconhece também. E o amor é declarado entre eles e é assumido. Aconteceu o verdadeiro encontro deles no hospital, num bonito diálogo. O filme traz cenas tocantes, como a de Everts voltando para casa e observando Maldi, que o embelezou com suas pinturas. E encontrou, nesse dia, o papel do anúncio de emprego com o qual ele havia encontrado Maldi. O filme, que revela o lado triste e cruel das experiências de uma pessoa, com dores físicas e psíquicas, e revela, ao mesmo tempo, a força transformadora que dá resistência às adversidades. E essa força é a libido que sustenta o desejo de amor e prazer, ao qual Freud chamou de pulsão de vida. A sensibilidade da diretora, o talento dos atores, no papel de Maldi e Everton, trazem a esse filme um espetáculo de grande beleza. Os comentários da nossa colega Gislaine, com certeza, vão acrescentar, e muito, a nossa possibilidade de nos deleitarmos com essa obra de arte. Muito obrigada. A diretora Aislinn Walsh nos traz este filme, A História da Vida de Maldi. O título do filme, Maldi, Sua Vida e Sua Arte, Eu ousaria traduzir, por Maldi, Sua Arte de Viver a Vida. O filme é lindo, emocionante, eu diria até apaixonante, apesar das tristezas, dores e dificuldades. Mas quem disse que paixão também nos traz sofrimentos? Bom, a história de Maldi, de fato, nos enriquece. Confesso que fiquei pensando e refletindo sobre a vida dela. E ela tem me acompanhado no meu cotidiano, com tantas coisas que podemos nos identificar. Pensei até neste momento da pandemia, né? De isolamento, em que temos que ficar em casa. Como Maldi criava e fazia na sua casa um lugar tão cheio de vida e de coisas. Podemos conversar, então, sobre vários versos, diversos aspectos que o filme nos proporciona. Ele nos apresenta a questão da mulher, do feminino, do masculino, do incapaz, da capacidade de resiliência, do vulnerável, do diferente, dos preconceitos, da dor física, da dor psíquica, do amor. E tantos outros temas inerentes ao humano que podemos refletir. Quantos sentimentos e emoções são suscitados em nós? Somos capturados pelas belas interpretações de Sally Hawkins, no papel de Maldi, e também de Ethan Hawkins, no papel de Eberich. De todos estes aspectos, o que mais me tocou e me fez refletir num primeiro momento foi essa mulher. Que mulher é esta que nos mostra como é estar viva e não simplesmente sobreviver? A sua maneira de ser, de estar no mundo. Ela nos mostra com um jeito peculiar, amoroso e colorido como ela vê o mundo. Através da janela, os olhos de Maldi veem o mundo e ela nos revela a sua alma. O seu mundo interno colorido dá cor ao mundo externo. Mulher pequenina, casa pequenina, interior grande e forte. Na, abre aspas, dita fragilidade feminina. Fecha aspas. Começo a escrever essas palavras e, de repente, sou transportada para uma poesia de Clarice Lispector, que vem ao meu auxílio para dizer aquilo que eu gostaria. Peço licença para ler a poesia. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Sou como você me viu. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventaninha. Depende de quando e como você me vê passar. Eu acreditava em anjos. E, porque acreditava, eles existiam. Perder-se também é caminho, já que se há de escrever que, pelo menos, não se esmagam com as palavras, as entrelinhas. Até cortar os próprios defeitos é perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Todos os dias, quando acordo, vou correndo tirar a poeira da palavra amor. Há a vida que é para ser vivida intensamente. Há o amor que tem que ser vivido até a última volta. Sem nenhum medo. Não mata. Sempre conserve uma aspa à sua esquerda e outra à sua direita. Que medo alegre de te esperar. Tenho medo de dizer quem sou. No momento em que tento falar, não exprima o que sinto. E o que sinto se transforma. Lentamente no que digo. Quando se ama, não é preciso entender o que se passa lá fora. Pois tudo se passa a acontecer dentro de nós. Eu nem entendo mais aquilo que entendo. Pois estou infinitamente maior que eu mesma. Então não me alcanço. Ouve-me. Ouve meu silêncio. O que falo nunca é o que falo. E sim outra coisa. Capta outra coisa. Porque eu mesma não posso. Você pode até me empurrar em um penhaço. E daí? Eu adoro voar. E ninguém é eu. E ninguém é você. Essa é a solidão. Minha alma tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. O filme nos apresenta cenas belíssimas, fotografias e músicas maravilhosas. Tentarei seguir também, numa narrativa da história de Maldi, perpassando por algumas cenas que destacam e tragam como estímulos para a nossa conversa de hoje. Uma mulher simples tem uma delicadeza, uma ternura, um olhar doce e firme, uma sutileza. Porém, tem uma ousadia através de sua arte, de uma aparência frágil, mais irreverente e determinada ao lidar com a vida. Olha para a vida com amor. Logo na primeira cena do filme, vemos uma mulher pintando flores na parede de uma casa. Ela tem dificuldades para manusear o pincel. A cena é escura, parece refletir uma certa dor. Porém, as cores são vivas e fortes. Talvez aí já pudéssemos pensar sobre este contraste, este paradoxo. Em seguida, o filme nos leva ao passado e nos apresenta Maldi na varanda de uma casa acendendo um cigarro. Ela escuta sua tia conversando com seu irmão. Eles estão discutindo sobre o que farão com ela. Como se ela fosse incapaz de se cuidar. Negam sua presença ali. Ela imediatamente entra na casa e cumprimenta seu irmão. Com uma certa alegria. E se nos apresenta como alguém que é capaz. Contesta seu irmão Charles. Quando ele fala que ela não sabe se cuidar. Ela traz uma lembrança de infância e diz que sabe matemática. Que o ensinava quando eram crianças. Saiba cuidar de si e da própria casa. Podemos perceber que talvez a dificuldade ou incapacidade de se cuidar e cuidar do outro seja do irmão e da tia. Numa das cenas do final do filme, quando Maldi vai visitar a sua tia que estava doente. A própria tia lhe diz que a única pessoa da família que foi feliz foi ela. E Maldi concorda dizendo que sim. Ela pode sentir o que é ser feliz. E depois, num outro momento do filme, vai dizer também que foi amada. Algo comum entre os personagens e que nos é tão conhecido e inerente que é o desejo de ser amado. Maldi sofre ao saber que a casa que a mãe deixou para ele foi vendida pelo irmão. Sem que ela, ao menos, fosse participada sobre isso. Teria sido retirado dela o que a mãe deixou? Ela se depara com o que lhe restou. Seus pertences ali dentro de uma pequena sacola. Seus objetos de pintura. Maldi volta para a varanda e tenta pintar. Começamos a ver aí um movimento de Maldi ao buscar em sua arte o alívio de sua dor mental. Nesse momento, sua tia diz que ela fará bagunça. Novamente a trata como quem não sabe fazer as coisas. Maldi se vê sem lugar. Sem ter com quem contar. Sofre essa violência da própria família. Um irmão que a rouba e a tia. Uma mulher que se submete ao ser paga para cuidar dela com muito desprezo. Tem que contar com ela mesma para aliviar sua dor. Ela faz um momento de reflexão e resolve sair. Vai a boate dançar, ouvir músicas, ver pessoas se divertindo. Ao voltar para casa, sua tia a repreende. Ela conversa com a tia com um certo bom humor. Com uma certa leveza. E estivemos em várias cenas a leveza de lidar com o complicado. E numa sutileza, diz para a tia que ela deveria ir à boate também. Quem sabe nesse momento ela já está convidando a tia para experimentar o que é sentir, o que é viver. A tia é uma mulher rancorosa, ressentida, até invejosa da maneira como Maldi lida com a vida. Um grande autor contemporâneo, escanalista Donald Winnicott, diz assim. Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e sentem que a vida merece ser vivida. Ou então, que não podem viver criativamente e têm dúvidas sobre o valor do viver. Essa variável nos seres humanos está diretamente relacionada à qualidade e à quantidade das provisões ambientais. No começo ou nas fases primitivas da experiência de vida de cada bebê. Estudamos em psicanálise que a coisa mais importante para o bebê é a mãe. E vice-versa. Podemos imaginar, como teria sido essa relação de Maldi com sua mãe? No momento em que Maldi se assusta ao saber que a casa que a mãe lhe deixou foi retirada dela, ela vai se dando conta logo depois que o que a mãe deixou para ela está dentro dela. E do meu ponto de vista, é com isso que ela conta. Com seus recursos psíquicos, com seus pertences internos, para seguir em frente. Lembro-me de uma frase que li, porém não sei mais dizer de quem é. Tudo que tenho, levo comigo. Maldi é muito atenta e observadora. Na cena da mercearia, ao ouvir um homem que chega e diz procurar uma mulher, uma arrumadeira que tenha seus próprios utensílios, ela se interessa e vê aí uma oportunidade. O que se passa nessa mente? Uma mulher que lida com sofrimentos, de preconceitos por ser mulher, por ser vista como diferente, não ter mais a própria casa e precisar de trabalhar. Numa sociedade patriarcal e estar entre os que ficam à margem. Atualmente na nossa sociedade, apesar de tantas mudanças e conquistas, ainda lidamos com esses preconceitos. Maldi sofria por ser vista assim, mas não ficava neste lugar que tentavam colocá-la. Ela tinha uma capacidade amorosa e criativa que a faziam lidar com tudo isso, de um modo peculiar. Ela transformava o feio em belo. Disse numa determinada cena que pintava o que havia de mais belo em cada estação. Faço uma analogia com as estações do ano e as faves da nossa vida. Ainda nessa cena da mercearia, quando ela ouve o barulho daquele homem, falando de forma tão grosseira, procurando alguém que nem ele mesmo sabia expressar o que ele queria. Não sabia colocar em palavras do que ele precisava, ou quem sabe, o que ele desejava. Nessa cena, é o primeiro momento em que vemos Everest. Ele já se apresenta como alguém muito rude, mostrando força física, porém sem saber expressar sentimentos. Maldi poderia se assustar e sentir medo. Talvez até tenha sentido. Tinha seus próprios temores. Mas ousadia e coragem não lhe faltavam. Ela se agarra a esta chance, como se fosse a única corda possível para tirá-la de onde se encontrava. Maldi busca um trabalho, um lugar, um outro para compartilhar sua vida. Edred, um homem tímido, rude, sem saber como se expressar e sem saber o que quer e como se comportar. Sem saber que sentido tem a vida. Também procura alguém para compartilhar. O filme começa, então, a nos mostrar como iniciou essa história de amor entre essas duas pessoas. O quanto podemos nos identificar com essa relação que vai sendo construída, com muitas dores e dificuldades, na busca dos dois para encontrar e viver o amor. Maldi é muito sensível e parece captar que lá no fundo, no emaranhado do coração daquele homem bruto, tem um homem bom. Ela pega o anúncio que havia sido colocado no mural da mercearia e vai até a casa de Everest buscar um emprego. Sua força e persistência eram determinantes na busca de seu sono. Ela se apresenta e delicadamente se aproxima dele. Faz elogios, demonstra interesse por ele, pelas coisas que ele faz, as coisas que ele tem. Ela o escuta e dá atenção a ele. Através da sua capacidade de acolhimento e compaixão, ela se coloca como um continente para aquele homem. que ela parece perceber ser tão desamparada. Penso que Maldi dá o apoio para que os sentimentos de Everest possam ser expressados. Algo semelhante a uma sessão de análise? Everest, por sua vez, ainda não consegue perceber e nem acreditar neste encontro. Seu olhar ainda é para o físico de Maldi. E ele lhe pergunta, você é doente ou o quê? Ela simplesmente responde, eu nasci estranha. Quem de nós não nasceu estranho? No outro momento, ela também se refere à maneira como as pessoas abrirem. Quando ela diz que algumas pessoas jogam pedras nela e Everest pergunta, quem faz isso? Ela diz que são as crianças, mas não fazem por mal, que ela não liga, pois algumas pessoas não gostam de quem é diferente. Lembro-me aqui do que diz Freud sobre o estranho familiar, algo que é o mais íntimo de cada um de nós, que evitamos perceber. O mais íntimo, que nos assalta de fora. Maldi conversava com todos que encontrava. Conversava com os cachorros, galinhas, crianças. O seu jeito amoroso era confundido com insanidade. De quem, na verdade, era a insanidade? Ainda nesta cena, quando ela pergunta a Everest se teve muitos candidatos à vaga, ele se irrita e imediatamente pede para ela sair. Talvez essa pergunta tenha tocado na sua fragilidade. Seria essa o desamparo? O não ser reconhecido? O não ser encontrado? Maldi também estava ali tentando ser escolhida para a vaga. Ser reconhecida, ser encontrada. Desde nossas primeiras relações de amor, lá no início da relação mãe-bebê, que chamamos a relação primordial, temos a necessidade de reconhecimento. Em outro momento, vemos a Everest falar com um adulto, um senhor que trabalhava no orfanato. Poderíamos pensar que este representaria um pai que valida a sua necessidade de reconhecimento e lhe dá permissão para que aceite a mulher que se ofereceu para o emprego. Esta cena em que a Everest está entre os meninos no orfanato nos mostra um pouco de como deve ter sido a sua infância, cada um por si. Depois foi morar sozinho e agora estava muito perdido e inseguro de como seria morar junto com uma mulher e compartilhar o seu espaço. Ele decide buscar Maldi. Ela logo arruma suas coisas, demonstra sua gratidão à tia e vai com seus próprios, abre aspas, utensílios, barra, recursos psíquicos, fecha aspas, mesmo sabendo que não poderia mais voltar. Ainda assim, agradece. O sentimento de gratidão é algo que rompe com a destrutividade. Naquela época, década de 30, quando se passa o filme, era muito pouco aceito a mulher trabalhar fora. Começavam as lutas, a busca pela liberdade das pressões da sociedade. Buscavam autonomia e independência. A diretora Ashley Walsh deixa claro no filme a força dessa mulher. Ela parecia não se importar com o que falariam dela. Há um momento em que sua tia fala que todos estão comentando e dizendo que ela era a escrava amorosa de Éderich. Ela ri sozinha. Parece que valoriza mais a amorosa do que a escrava. Sabemos que seus objetos internos eram amorosos e coloridos. Morar com um homem sem se casar naquela época? O homem era desconhecido. O trabalho era desconhecido. O lugar em que iria morar era desconhecido. Mas algo em Maldi já era conhecido. A sua maneira de lidar, colorir e enfrentar as dificuldades que a vida lhe apresentava. Coragem, ousadia e amor. Amor à vida não lhe faltava. Quando já estão na casa, começam outros conflitos. Estão perto, mas ainda não sabem o que fazer, nem como fazer. A turbulência do encontro. E agora, José? Como que vai ser? Ele é assustado e solitário, com muita dificuldade de diálogo. Ele espera que ela adivinhe o que ele quer. Como uma mãe que vai tentando descobrir as necessidades de seu bebê. Pois ele busca o que é básico para um bebê. Ser alimentado e ser cuidado. Ela, por sua vez, tem seu diálogo interno. Não tem medo de entrar em contato com seus sentimentos. Logo nesses primeiros dias que eles estão na casa, vemos uma cena chocante. Porém, infelizmente, não incomum. Quando Everett, querendo provar sua masculinidade diante de outro homem, humilha a mulher e dá um tapa no rosto de Maldi. Justamente no momento em que ela fala para o amigo dele sobre o aconchego e intimidade da casa. Muitas vezes, quando vemos que a nossa necessidade é uma enorme carência, nós negamos e atacamos o que ou quem nos revelou a nossa fraqueza. Em um de outros momentos, ele também humilha Maldi, quando diz que primeiro vem ele, depois os animais da casa e ela vem por último. Vemos também aí uma violência. Parece que Everett se arrepende, mas não sabe o que fazer com este sentimento. Maldi se coloca de maneira firme, parece colocá-lo na parede. Você quer que eu fique ou que eu vá embora? Ela cobra o pagamento do seu trabalho. Ele não responde, mas já percebeu o que precisa dela. Maldi volta para a cadeira e, chorando, começa a pintar. Em algumas cenas, vemos como ela se envolve com sua arte e ouvimos até um som enquanto ela pinta, como se ela estivesse cantando uma canção de Ninar, como se estivesse ninando ela própria, envolvida ali com sua arte, com seus utensílios barra objetos internos, fazendo companhia a si mesma. Com sua ousadia e perspicácia, parece conquistar, lapidar a pedra bruta que é Everett. Seu olhar e seu jeito de ver o mundo e ver a cada um a faz ter esperança. Apesar da violência de Everett, a maneira de Maldi reagir não era com indiferença ou submissão, no sentido de cumprir as ordens. Ela tem uma capacidade de transformar o que de tão rude chega até ela. Não deixa de contestar e mostrar a ele o seu próprio lugar e a dor que ele pôde causar. Everett vai aos poucos conseguindo receber o amor que ela oferece. Mesmo com medo e assustado, dizia, pode pintar, mas não nas minhas botas e nem nessa parte da cozinha, aqui é meu. Coloca um limite, tenta demarcar um espaço. Assim faz também numa cena em que estão no pequeno quarto, dizendo que não vai deixá-la entrar na sua vida. Seria o medo de se perder ou de depois ter que lidar com perdas, já que não tinha família, já que pudemos observar que era órfão desde cedo. A capacidade de saber dar é tão importante quanto a de saber e poder receber. Parece que aos poucos os dois, cada um com suas peculiaridades, vão dando um colorido à casa interna. Assim vamos vendo a transformação daquela pequena casa em que morava. Gostaria de ressaltar aqui as cenas que o filme traz sobre o passar do tempo. Ou ainda, sobre o ir e vir na caminhada da vida. O caminhar difícil e solitário de Maud. Depois Maud e Everett caminhando, ele na frente e ela atrás. Depois, um ao lado do outro, na carroça. E no dia do casamento, eles voltando para casa alegres. Parece que isso vai ficando marcado. Junto com as cenas do casal no quarto, a relação sendo construída. Como dizia o poeta, o caminho se faz caminhando. Uma cena linda e muito tocante é a noite de Nípsia, em que percebemos o casal muito próximo, dançando. Ela com os pés sobre os pés dele. Ela agora caminha sobre os pés dele e ele reconhece o valor dela. Fazem uma poesia. Somos um par de meias de pés diferentes. Eu esgarçado, ápiro e cinza. Ela diz, eu macia, simples e branca. Ele diz, azul real e amarelo canar. No decorrer do filme, conhecemos também uma outra personagem importante na vida de Maud. O acolhimento e identificação da mulher representada por Sandra. Uma mulher bonita e elegante. Aparentemente cheia de vida e, entre aspas, bem resolvida. Com dinheiro, chega com seu próprio carro. Parece ser bem independente. Desde o primeiro momento, as duas se simpatizam. Percebemos também nessa cena o olhar entre as duas. Essa questão do olhar também permeia as relações no filme, né? É, entre Maud e Ebert. Os sapatos de Sandra chamam a atenção de Maud. Ela pergunta se os sapatos são confortáveis. Sandra diz que são bons. São de Nova Iorque. Estaria Maud pensando que andar com os sapatos vindos de Nova Iorque era mais confortável? De fato, às vezes, nós humanos nos identificamos com ela, imaginando que a dor do outro é menor do que a nossa. Caminhar com o sapato do outro é mais confortável que o nosso? Mas seria possível medir o tamanho da dor de cada um, a não ser vivendo a sua própria vida, a sua própria dor? Algo para refletirmos. As duas se tornam grandes amigas. Sandra se interessa pelas pinturas de Maud. E, a partir daí, começa o negócio, entre aspas, de Maud e Ebert. Maud vai se destacando. Ebert fica interessado no dinheiro. Tenta manter firme a sua função de provedor da casa. Mas também faz os trabalhos domésticos, enquanto Maud faz suas pinturas. Um casal moderno para aquela época? Afinal, foi Maud que o pediu em casamento. Maud fica famosa. Recebe encomendas até do vice-presidente dos Estados Unidos. Os dois aparecem na TV. Ela sempre inclui o nome dele. Inclui Ebert em os negócios e na vida dela. Não tinha medo disso. Ebert tem muitas dificuldades em lidar com a fama e o destaque de sua mulher. Acha que todos estão rindo dele. Sente-se desvalorizado. E até com uma certa inveja dela. Quando Maud vai visitar a tia, que estava muito doente, ele se nega a levá-la de carro. Tenta mostrar que ela não sabe dirigir. Mas ela diz, eu sei andar. E vai, já bastante curvada pela doença, com dores nos pés, ver a tia. Mal sabia ela que seria um momento de profunda dor. Sua tia revela o segredo de que sua filha não havia nascido morta e nem deformada. Mas tinha sido bendida pelo irmão e pela própria tia. Estava viva. Que mistura de sentimentos. A alegria de saber que a filha estava viva. Mas a decepção e a dor de mais uma vez ter sido enganada pela família. Ebert vai buscá-la. Mas como estava tão envolvido com sua inveja pela capacidade criativa de Maud. Por ela ter uma família, ainda que destrutiva. E tão narcísico, não consegue ouvi-la. Maud vai caminhando até a casa da amiga Sandra. Essa que parecia tão resolvida, pergunta a Maud. O que nós também gostaríamos de perguntar. Maud, o que te motiva a viver? E pede a ela que a ensine a pintar. Poderíamos pensar que ela estava pedindo uma receita para viver? Maud, com toda a sua doçura, lhe diz que não precisava de muito. Apenas de pincéis e de uma janela. De um pássaro voando, uma abelha. Pois o todo da vida já estava enquadrado, bem ali. Quando Everett busca Maud na casa de Sandra, vemos uma cena dos dois sentados numa cadeira de balanço e conversando. Nessa cena percebemos, mais uma vez, como Maud vê o mundo. E como Everett aprendeu a vê-la de outra maneira. Com amor, ele vê agora sua esposa. Há um momento no filme que ele diz, como pude pensar que você não era perfeita? Olhando para os desenhos que as nuvens formavam, Maud brinca com Everett. Ela tinha esse brincar, esse bom humor. Sobre o que ela vê. Ele diz que não vê o mesmo que ela, que ele a vê. Com muita dificuldade, ele consegue agora expressar seu medo de perdê-la. De ser trocado ou abandonado por ela. Ela diz que tem com ele tudo o que precisa. Em seguida, vão embora. A maneira de Maud colorir o mundo também deu cor a Everett. Ele reconhece seu amor por ela e lhe dá um presente. A leva para ver sua filha. Maud fica muito emocionada e feliz ao ver a filha, linda e perfeita. Talvez a sua obra de arte mais bonita estava ali. Quase no final do filme, vemos Maud muito doente. Everett chama um médico. Ela estava com o epizema pulmonar. Mas não era isso que a incomodava. Ela lhe pede um remédio para a dor nas mãos, pois a impedia de pintar. Sabemos que pintar era o remédio para a sua dor psíquica. Na cena em que Maud está no hospital com Everett, fica claro para nós que ela conseguiu o que queria na vida, quando diz, eu fui amada. A arte do cinema? A arte da pintura? A arte da psicanálise? A arte de viver. Essa foi a leitura cheia de sensibilidade da psicanalista Gislaine Bazela Desidério sobre o filme Mori, sua vida e sua arte. Eu comecei perguntando para a Gislaine como a brutalidade, o endurecimento da sensibilidade faz parte da construção da masculinidade do Everett no filme, mas também da construção das masculinidades nas sociedades contemporâneas. Logo após a resposta da Gislaine, você ouve outras colocações e perguntas feitas pelo público durante a gravação desse podcast. Ainda permeia hoje em dia na nossa sociedade, mas é essa dificuldade de lidar com isso, porque fica aquela coisa muito como se fosse confundido. Se tem uma gentileza, uma delicadeza, fica confundido com macho e tênia, por exemplo. Entra nessa questão. Não da masculinidade, feminilidade. Isso aí fica confuso. Mas a gente percebe que o Everett teve uma vida muito dura, pelo pouco que a gente fica sabendo ali no filme. Porque, ao mesmo tempo, a gente vê aquele outro amigo dele que não era assim. E tem toda uma gentileza com a Maldi, que se apresenta, que cumprimenta, e ele não. Uma outra figura masculina que aparece, que é o Charles, que é o irmão dela, é uma outra questão. Ele não entra nesse sentido, mas daquilo que acho que naquela época era muito assim, de quando deixava alguma herança, o homem que decidia para quem ia ficar, porque eram os dois. Mas ele, como que ele vendeu sem ela assinar, vamos dizer assim? Porque acho que era uma coisa que ficava para os homens. Então, também tem a ver com a época, com a sociedade, com a cultura, como aconteceu naquele lugar. E o Everett vai construindo, mas com muito medo. Ele vai tentando, por exemplo, ele fala para ela, eu não vou comprar uma porta de tela, não vou pôr porta de tela, mas, ali a pouco, ele vai e põe. Ele fala para ela, não esquece dos serviços domésticos. Ela fala, não, mas primeiro eu vou fazer a pintura. Aí ele vai e faz. Então, assim, ele nega, mas ele faz. É um pouco de medo, porque quando ela chama para ele ver a pintura, ele fala, mas eu não sou mulher para ficar vendo essas coisas e dar opinião sobre isso. Então, acho que no caso dele, é uma coisa também muito primitiva, dele não saber muito o que é, que lugar que ele se coloca. Ele fica com medo de expressar sentimentos. Se ele se expressasse, era como se ele estivesse sendo um feminino e como se fosse... Era um lado do feminino, mas não que ele deixava de ser homem. Entra nessa questão. As séries e a Eleni estão refletindo aqui também sobre essa construção da masculinidade. Então, a série diz que existe uma confusão entre sentimentos, como, por exemplo, a delicadeza é vista como fraqueza. E aí ela questiona, isso é uma herança cultural? E a Eleni diz, penso que a masculinidade constituída precariamente faz com que o homem repudie o feminino, considerando-o frágil e vulnerável, temendo a passividade do feminino. Essa é a tragédia do masculino, das violências domésticas que temos assistidos. Porque o feminino é ligado à fragilidade e à masculinidade com força e violência. Eu acho que é isso mesmo, essa confusão. Eu penso que tem a ver com a cultura, sim, também. E isso fica, assim, dentro de cada um de nós. É uma herança, né? É uma herança que vai muito tempo para que isso seja transformado, né? Transformado. Mas, assim, tem esse medo, né? Tem esse medo de expressar o sentimento. E isso é uma coisa que também fica muito cultural, ou até uma coisa que a gente poderia pensar sociológica, enfim. Mas eu fiquei pensando, assim, essa questão da fragilidade, né? Ela é também não só daquilo que é do homem, mas da mulher também, né? Fica como um lado pejorativo, talvez. Às vezes, tem mulher que também não gosta de ser vista como frágil ou como fraca, como se a fragilidade fosse mostrar uma característica negativa, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem um exemplo até bíblico, né? Que São Paulo, ele falava assim, quando sou fraco, é que sou forte. Então, acho que tem uma confusão aí, também, do sentir, né? Do termo. A Marli fez uma pergunta aqui de como podemos ver e pensar a relação dor e arte, a questão da sublimação e da beleza. Tem até uma cena, aquela cena que você destacou, quando ela é agredida fisicamente por ele, né? Ela vai pintar. Como ela vai colocando, né? É sublimando mesmo, né? A dor, ela busca aliviar a dor dela na arte, na pintura. Como ela, naquele momento que ela acha a lata de tinta, né? Aquela tinta verde, que ela passa o dedo, né? E começa a pintar com o dedo, né? A gente vê muito essa coisa também sensorial, né? Dela poder sentir a tinta, sentir, parece a cor, né? E isso vai dando sentido para ela de aliviar e ela vai construindo, né? E ela vai pintando com cores vivas, né? Que vai sublimando mesmo aquilo que estava doendo. Eu li alguma coisa sobre... Não entendo nada de pintura, né? Mas alguma coisa sobre a pintura que ela faz, que ela usa as cores primárias, né? Que ela não fazia assombreamento, vamos dizer assim. Era cor viva mesmo, mítica. A gente chamaria aqui no Brasil de pintura naif. Eles chamam de folk. Eu lembrei, agora você falando, né? Eu lembrei de uma outra escritora, que é a Virginia Woolf, que ela coloca aquela coisa da vida interna, né? Da profundidade daquela vida interna. E eu acho que o filme mostra muito isso, porque ela mesma fala, eu vou em poucos lugares, né? Eu adoro uma janela. Então, as coisas que estão ali são essa profundidade da vida íntima, interna dela, né? Isso mesmo. Tanto que ela fala que ela não sabe ensinar a pintar, né? Que ela cria os desenhos daquilo que vem da cabeça dela, né? E a gente vê em algumas cenas, ela fazendo assim com o dedinho, como se ela estivesse olhando, né? Ou transferindo daquilo que está na mente dela, da imaginação, ela vai criando o desenho e pintando, né? E assim, bem lembrado isso da Virginia Woolf, tem um livro dela que chama Um Teto Todo Seu. Não sei se você conhece, né? E também dá para a gente lembrar com essa questão da casa interna, né? E como ela vai povoando essa casa, né? Também a casa física, com a presença dela, né? E como ela vai tomando essa casa e transformando. A Sueli e o Osvaldo Barizon escreveram assim, Acredito que o personagem do Everett viveu um desamparo muito grande e pensei no quanto que a Maldi o acolheu. Parece que ele se humanizou no contato com ela. Me pareceu uma relação analítica. Fala aí para a gente dessa relação analítica, Gislaine. Eu falei um pouquinho disso, né? Desde o primeiro encontro deles, né? Como que ela tem essa capacidade de acolher e de escutar, né? E a gente sabe mesmo, né? Isso que acontece na relação analítica, né? De poder ter um apoio para poder expressar o sentimento. E isso que o Everett não conseguia fazer, não conseguia expressar. E o jeito que a Maldi vai acolhendo, né? A capacidade dela de acolhimento mesmo, ela vai sendo um continente para ele, né? E eles vão construindo essa relação mesmo, analítica, né? Acho que os dois. Ela também precisava dele, né? E ele dela. Então, assim, isso acontece no encontro, na relação entre as pessoas, né? A gente encontra no outro, né? Sozinho, sem ter o outro. Como a gente falou, desde a primeira relação, a primordial, né? Com a mãe e bebê, que a gente vai construindo, né? Vai sentindo o humano, vamos dizer assim. Desenvolvendo, construindo. Então, para encerrar, eu queria ler aqui o que a Nilza Pestana de Souza escreveu, que a capacidade dela de aproveitar o que tem e transformar, ampliar a beleza física, desaparece diante da beleza psíquica e de sua resiliência. Eu acho que uma questão também que me chama muita atenção é o humor dela, né? Ela tem um jeito, assim, que isso traz vida, né? Ela sente a dor, ela sente a tristeza, como todos nós, humanos. Mas ela tem um humor, né? Até quando ela está numa cena muito difícil, porque aquele gelo tem a neve, e ela, quase no final do filme, ela não consegue andar, né? Ela está com muita dor. E ela fala assim para o Everett, eu acho que nesse inverno eu não vou conseguir esquiar. Então, assim, em meio de tanta dor, ela ainda consegue transformar isso, né? E trazer o humor, eu acho que isso também é uma capacidade amorosa que ela tem, né? De vida, de viver, né? A esperança, né? Acho que é uma coisa da esperança. Esse foi o episódio do Psicocine sobre Mori, Sua Vida e Sua Arte, filme alemão de 2017, de Aisling Walsh. Para mais informações e atividades relacionadas a cinema e artes em geral, siga as redes sociais do Sesc Rio Preto. Siga também as redes sociais do JEP Rio Preto e Região para mais eventos relacionados à Piscanálise. Até mais! -JEP Rio Preto e Região -JEP Rio Preto e Região -JEP Rio Preto e Região